Se a desgarrada Muita pessoa Que até vai gostar da gente Eu presinto o vento forte O temporal é ruim Eu presinto o vento forte O temporal é ruim Já viram a minha sorte Tu ficares ao pé de mim Já viram a minha sorte O diabo ao pé de mim Eu estou vendo o vento forte Digo a homem e a mulher Eu estou vendo o vento forte Digo a homem e a mulher Eu vim para as estrelas do norte Esta própria flor em mim é Eu vim para as estrelas do norte Esta própria flor em mim é E eu estou com oceio Em falar dessa maneira Eu até tenho o oceio Ao falar dessa maneira São Miguel está no meio De Santa Maria e o terceiro São Miguel está no meio De Santa Maria e o terceiro Eu não queria que fosse assim Não me deram o meu carinho Não me deram o meu carinho Não me deram o meu carinho Dão-lhe sempre mais valores As desgarradas corretas Dão-lhe sempre mais valores Nós temos aqui poetas De três ilhas dos Açores Nós temos aqui poetas Nós temos aqui poetas De três ilhas dos Açores Tu de mim te aproximaste Oh Fernandes devagar Tu de mim te aproximaste Oh Fernandes devagar Não te esqueces que ficaste Mesmo à mão de sebiar Não te esqueces que ficaste Mesmo à mão de sebiar Qualquer homem é um atleta Disposto para a poesia Qualquer homem é poeta Disposto para a poesia O que se fizer atleta Não vai levar pancadaria O que se fizer atleta Não vai levar pancadaria Se há um banho de roda Sem cantigas nem garganta Se há um banho de roda Sem cantigas nem garganta O fadinho é uma moda Porque já toda a gente canta O fado é uma moda Porque já toda a gente canta Oh Fernandes homem errado Do melhor que eu já vi Do melhor que eu já vi Oh Fernandes homem errado Do melhor que eu já vi Tu aperta desse lado Porque eu faço força daqui Tu aperta desse lado Porque eu faço força daqui Eu entrei atrás de ti Eu entrei atrás de ti Até sentir certo tédio Eu entrei atrás de ti Até sentir certo tédio Por isso fiquei aqui Eu não tive outro remédio Por isso eu fiquei aqui Eu não tive outro remédio Tu ficaste ao pé de mim Para dar-se alegria ao povo Tu ficaste ao pé de mim Para dar-se alegria ao povo Fernandes até que enfim Que compraste um fato novo Fernandes até que enfim Que compraste um fato novo Ficaste-se aí no canto Para não perderes a linha Ficaste-se aí no canto Para não perderes a linha Mas é porque gostas tanto Deste José da Lundinha Mas é porque gostas tanto Deste José da Lundinha O José não dá dinheiro Ou alfeia que o fez O José não dá dinheiro Ou alfeia que o fez A foto é o primeiro Mas está na mão de outra vez A foto é o primeiro E está na mão de outra vez Fernandes vais-me ajudar Vais ser amigo fiel Fernandes vais-me ajudar Vais ser amigo fiel Para a gente os dois Para a gente os dois apertar Com a ilha de São Miguel Para a gente os dois apertar Com a ilha de São Miguel Gosto muito deste fato Gosto muito deste fato Que me serve socorro Gosto muito deste fato Que me serve socorro Porque é com ele que eu mato E é com ele que eu morro Porque é com ele que eu mato E é com ele que eu morro Este fato é uma prova Que estamos chegando ao verão Este fato é uma prova Que estamos chegando ao verão Camisa e gravata nova Mas os sapatos não são Camisa e gravata nova Camisa e gravata nova Camisa e gravata nova Mas os sapatos não são Oh, se tu não te desmandas Que eu te sei que és cantor feliz Oh, se tu não te desmandas Que és um cantador feliz Até dizem que o Fernandes É o manequim de Paris Até dizem que o Fernandes É o manequim de Paris E o fato fica-lhe bem E dizem que é com ele que eu morro E o fato fica-lhe bem Dizem que é com ele que eu morro Mas o fatinho não tem Na Elisbeiras não vai for Mas o fatinho não tem Na Elisbeiras não vai for Ferenandes estão-te a dizer É que não te querem bem Ferenandes estão-me a dizer É que não te querem bem Já nem sequer podem ver Um fato novo a ninguém Já nem sequer podem ver Já nem sequer podem ver Um fato novo a ninguém Meu fato é fato de guerra Para defender meu quartel Meu fato é fato de guerra Para defender meu quartel Não é de pão da terra Fabricado em São Miguel Não é de pão da terra Fabricado em São Miguel Tu não gostas de pagar Isso aqui anda mistério Tu não gostas de pagar Isso aqui anda mistério Tu foste desenterrado Tu foste desenterrado Um defunto ao cemitério Tu foste desenterrado Um defunto ao cemitério Ferenandes Fernandes é cavalheiro Acha sempre a vida preta Fernandes é cavalheiro Acha sempre a vida preta Ele prefere o dinheiro Fechadinho na gaveta Ele prefere o dinheiro Ele fechadinho na gaveta António se tu preferes O do José foi barato António se tu preferes O do José foi barato Parece que tu que queres Que a gente fale do teu fato Parece que tu que queres Que se falem do teu fato Já que isso tu estás dizendo Amigo do coração Já que isso me estás dizendo Amigo do coração Ó Vasco fica sabendo Que não é de segunda a mão Ó Vasco fica sabendo Que não é de segunda a mão O meu fato de bom pano Já o vesti tanta vez O meu fato de bom pano Já o vesti tanta vez O meu fato tem um ano E eu tenho setenta e três O meu fato tem um ano E eu tenho setenta e três António tu te aproveitas Mas vais ver como eu te agarro António tu te aproveitas Mas vais ver como eu te agarro E as mangas do fato são feitas É das asas de um cagal As mangas do fato são feitas É das asas de um cagal Não é de pataca e meia Não é de pataca e meia O fato é ali está Não é de pataca e meia O fato é ali está E teve uma bela estreia Nas terras do Canadá E teve uma bela estreia E teve uma bela estreia Nas terras do Canadá O Fernandes anda de roda Tão dulces piruziais O Fernandes anda de roda Tão dulces piruziais E o fato voltou à moda Mas tu não voltas mais O fato voltou à moda E tu não voltas mais Pelácido és mentiroso Tu mentiste aqui ao povo Pelácido és mentiroso Tu mentiste aqui ao povo Tu estás mas é invejoso Que eu tenho um fato novo Tu estás mas é invejoso Que eu tenho um fato novo Oh José tu achas graça Ao meu fato de momento Oh José tu achas graça Ao meu fato de momento Tu não queres é que eu te faça O meu fato em testamento Tu não queres é que eu te faça O meu fato em testamento És um dos ensorianos Que anda-se à nossa roda És um dos ensorianos Que anda-se à nossa roda O fato já tem dez anos Mas está outra vez na moda O meu fato já tem dez anos O meu fato já tem dez anos Mas está outra vez na moda O Fernandes veste farda De um cidadão português O Fernandes veste farda De um cidadão português É que aquele que come e guarda Põe a mesa mais que uma vez É que aquele que come e guarda Põe a mesa mais que uma vez O Fernandes veste farda Talvez O queres�� expande O que eu gostava de o ver Com esse papo vestido O que eu gostava de o ver Com esse papo vestido Fernandes vou-te prevenir, porque sou bom camarada Fernandes vou-te prevenir, porque sou bom camarada Eles querem te ver sair daqui sem fato e sem nada Eles querem te ver sair daqui sem fato e sem nada Meu fato é de tal maneira, parece feito por Deus Meu fato é de tal maneira, parece feito por Deus O valor de uma perneira, compra dez fatos dos teus O valor de uma perneira, compra dez fatos dos teus Vai gastando esse dinheiro, compra fatos, meu amigo Vai gastando esse dinheiro, compra fatos, meu amigo Não te esqueças, companheiro, que não levas nada contigo Não te esqueças, companheiro, que não levas nada contigo Guarda o dinheiro, amigo, nas terras do Canadá Guarda o dinheiro, guarda o dinheiro, guarda o dinheiro, amigo Guarda o dinheiro, amigo, nas terras do Canadá Guarda o dinheiro, 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 a coragem, pra se ver E o resto fica por cá Morrendo as levas, o faso contigo E o resto fica por cá Enganaram-se nas medidas As fitas não são iguais As pernas muito compridas e as mangas curtas do mar José, guarda o dinheiro e tu vê se compreendes José, tu guarda o dinheiro e vê se tu compreendes Se precisas de um herdeiro, tens o António Rezendes Se precisas de um herdeiro, tens o António Rezendes Aqui não arranjo nada pela pouca sorte que tenho Aqui não arranjo nada pela pouca sorte que tenho Vou cantar a descarraba, vai ser em fato de banho Vou cantar a descarraba, vai ser em fato de banho Compre roupa, compre pão, pro almoço jantar e ceia E depois ao ires pro caixão, vais em camisa de meia E depois ao ires pro caixão, vais em camisa de meia Oh Deus, oh sociedade, que não asas eu vejo Oh Deus, oh sociedade, que aqui não asas eu vejo Saúde e felicidade é o que a todos desejo Saúde e felicidade é o que a todos desejo Desculpem a brincadeira, da-me gozar do respeito Desculpem a brincadeira, a atenção e respeito Que o Fernandes da Terceira tem um testamento feito O Fernandes da Terceira tem um testamento feito E adeus ao povo querido, vocês são do melhor que há E adeus ao povo querido, vocês são do melhor que há Saio daqui com o ouvido, das terras do Canadá Saio daqui com o ouvido, das terras do Canadá Saio daqui com o ouvido, vocês são do melhor de XYZ Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal